O professor Vladimir Safatle, de Filosofia da USP, tem uma coluna na Folha de São Paulo e ontem foi uma das pessoas a falar sobre os protestos, a onda de protestos nas ruas. Professor, qual é o principal recado que as ruas querem transmitir aos políticos e à sociedade brasileira? O principal recado é que a política foi para as ruas agora. Ela não é mais uma política feita de bastidores, vai ser muito difícil alguém, poder executivo, judiciário, legislativo, poder falar que decide de costas para a opinião pública, porque a opinião pública tem uma presença muito forte, as mobilizações de rua vieram um pouco para ficar e é um pouco o lugar natural da política brasileira. A política brasileira sempre foi uma política de grandes mobilizações, seja pela esquerda, seja mesmo pela direita, acho que isso veio um pouco para ficar. E quando a presidente Dilma propõe um plebiscito, o senhor acha que realmente ela entendeu o recado das ruas? Olha, quando ela propôs uma constituinte, eu acho que ela fez uma coisa muito boa. É uma pena que o governo tenha abandonado a ideia menos de 24 horas depois. Porque nessa situação de crise de representação, que é o que essas manifestações de rua mostram, você precisa ir em direção a uma espécie de grau zero da representação e fazer apelo ao poder instituinte. Só que ela abandonou essa ideia para uma ideia de plebiscito, que é muito bem extra, porque são questões como, por exemplo, voto institucional, voto proporcional, lista aberta, lista fechada, que não são exatamente as questões que apareceram nas ruas. Elas são questões que têm a sua relevância em uma situação onde a estrutura institucional da Polícia Brasileira funcionaria de maneira, seria legitimamente reconhecida. Mas há um problema na legitimidade da institucionalidade brasileira. E é isso que as ruas colocaram. Então, nesse sentido, essa resposta de plebiscito é muito paliativa, um problema muito maior. Muito obrigado.